O Ibrahim Estou acontecendo em Paris Jorge V, Jorge VI Jorge isso e Jorge aquilo Agora chegou a vez O Jorge peguei em grande estilo Meti minha casaca no samba Ai, eu vou dançar com a Brigitte Bardot Napoleão era bom na parte Eu sou bom no ouvido, pergunte ao pego Jorge V, Jorge VI Jorge isso e Jorge aquilo Agora chegou a vez O Jorge peguei em grande estilo Meti minha casaca no samba Ai, eu vou dançar com a Brigitte Bardot Napoleão era bom na parte Eu sou bom no ouvido, pergunte ao pego Você vai passar anteontem Hoje eu não vou lhe atender Acontece que a Brigitte Bardot Pelo Ibrahim mandou me dizer Que o papai é caixa alta na França É o Ibrahim quem me diz O Jorge e o tesou na balança Estou acontecendo em Paris Eu sou bom no ouvido, pergunte ao pego 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 Eu sou bom no ouvido, pergunte ao pego